Música Soprando fumaça boa, tudo lado de lá Nós tá com um plano montado para decolar Pica bem com gente, eu te engatou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole, eu prancho Tão vem jogando avanço Fique passista, eu malandro, intimista Ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o sonho Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sonho Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Vai ser pé na areia de final de ano Puntado numa lancha de quarenta pés Fido couro, tô preto, corda de ouro branco Os vagabundo sorridente, filmam top left E o WNV aí, tá no Chesky De filtro, parece a Romete Moleque, habilidoso, faz um volta-fita Que essa mano é pra me lembrar do Kevin E formagem de sereia pro couro dos tubarões Cruzeiro do Neymar, coisa linda Andra aqui de Juju, cangue F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas tão bem Tá caindo do jeito que o D planejou Se move, fica louca com os caras da leste E não joga MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem panca, quem monca Quem chama elas pra ficar meca Aqui é zero, um marque ponto na noite Dos moleque louco na leste Se pica até o sonho Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Pra nem se pica até o sonho Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Eu vou começar Obrigado.